aqui achei vamos lá compra da activision bloqueada no reino unido devido ao forte impacto negativo na nuvem até agora estou tentando entender isso a autoridade de concorrência do reino unido cma bloqueou a compra da activision blizzard king acessão três empresas é a activision blizzard king que é o do que a grande crush candy pois acredita que terá um impacto demasiado negativo no mercado de jogos é na nuvem atualmente em rápido crescimento que poderá resultar em menos inovação e escolha para jogadores recentemente a cma diz que a microsoft torna-se dona de call of duty não era preocupação mas manteve reserva sobre o futuro dos jogos na nuvem e precisamente por isso decidiu bloquear o negócio o que você não foi o call of duty que que foi o problema e foi o que de crush eu entendi a cma acredita que a já forte posição microsoft na tecnologia da nuvem ficaria mais forte com exclusivos da activision blizzard king e a dona do xbox teria imenso incentivo imensos incentivos financeiros para lançar exclusivos dos estúdios que quer comprar a cma diz que a microsoft é dona de setenta sessenta setenta por cento dos serviços de jogos em nuvem cara não cola né acho que essa e quando eu li essa notícia que o meu colega mandou né no meu whatsapp fala aí paulo aí eu me ou moio paulo no o activision não vai ser mais comprada a chover que as ações da activision desceram vertiginosamente a gente eu coloquei microsoft e te vi activision errado também então uns cinco dias só a tava crescente né o as ações da activision blizzard só foi dar o resultado foi de 436 dólares para 388, deu uma queda enorme, uma queda de 10% nas ações da Activision Blizzard e por incrível que pareça, a Microsoft, ela lucrou então, a gente vê aqui a Microsoft, quando deu o resultado que ela não ia gastar mais dinheiro com a Activision Blizzard Microsoft valorizou, eu acho que nem os acionistas da Microsoft estavam muito otimistas com a aquisição da Activision então, eu não estou entendendo até agora, uma coisa que seria benéfica para quem joga, que daí teria os jogos no Game Pass e tal a preocupação da CMA foi com a nuvem, que eu não vejo razão nenhuma claro que nenhuma empresa hoje pode meio que combater a nuvem da Microsoft, que é com o Game Pass a Sony não tem capacidade para isso, a Google com o Stadia jogou fora e a Amazon tem um, só que é um lixo então, cara, sinceramente, eu acho que todo mundo vai perder com isso é quem vai ganhar, provavelmente, nem a Sony vai ganhar com isso, na verdade então, é... é estranho, tá no mínimo estranho, a CMA preocupada com a nuvem Alessandra Loca parece piada restriam a IO aê troféu congrats alessions eu sei Alessandra Loca tem interações logo agora kkkkk gtfm então kkkkkkkkk é estranho, é esquisito com certeza é é... mas é o... o órgão que poderia bloquear a aquisição, né 70 bi não é 70 reais, né dizem alguns, mas talvez eles recorram e revejam isso deveria recorrer indo um... aqui 80 bi... legal